Nossa, bateu na sua bunda! Até aqui, caramba! Até aqui! Ah, velho! O cara abriu a porta e me meteu no... É lá, galera! Tudo lá, galera! Pode ir! Acabou as balas! Ajuda o rapaz que ele fez tudo o que ele pôde, velho! Ai, carai! Pior foi mesmo, mano! Tem um tempo bom, pelo menos! Tô dando! O que é que tá fazendo, D.V.L? Que isso, D.V.L? Não vale isso aí, velho! D.V.L miou o cara todinho! 56! Bora, Ed! A C4 tá escondida, dá pra defusar, mano! Defusa, Ed! Defusa, porra! Olha, Saulo, mostra que tu é brabo! Quem é que é a pistola? Onde tá? Alph! Alph tá na mão do Saulo, mas aí tá... Tá mal funcional! O cara é vivo ainda, Ed! Casualmente! Eu achei que o Saulo tinha matado o cara! Não! A Alph dele tava falhada, porra! Eu só smokei! Porra, veio pior que eu tinha duto! É isso! Nossa Senhora! Tá acertado! É isso! Isso eu acertava! Vem meio comigo, vem meio comigo fazer a trade aqui! Meado! Meado! Meado, liga! Vou tirar! Boa! É nosso, é nosso! Pode vir, pode vir! Vale pra mim! Time, onde é que cês tão indo? Car... Ah, eu pedi que seu pan tá aberto, Ed! Pode vir, pode vir! Porque, seu, pode vir! É dois ali, Ed! Não tem aí, Ed! Não quer ser o outro! Não, tá! Tá, tu tô atrasou tudo! Tô atrasou tudo! Como é nosso aí? É nosso 46! Será que ele tem defusa? Não, parou, tirou foda. Dei um, time. Nossa, o Kock de novo. O Kock tava jogando a miragem. Tá acabando de entrar. Passa correndo ali, Amarelo. Ele tava no outro time? Um cara aqui, ó. Vem B aí, time. Dois, céu. Caramba, caramba. Tá vindo a liga, tá vindo a costa a liga. A costa a liga. Nossa senhora, velho! É isso. O que é isso, mano? Vamos achando pra B? Vamos começar a CT lá. Ah, tá vindo a B aqui. Tem que tomar isso, mas na B. Joga muito, velho. Vem, Develho. Eu vou peitar se você mata, tá de a cara. Mata, cadê o Develho? Não tenta nem ir pra você. Develho, tira a cara agora. Tira a cara. Vamos botar a montada. Tira a cara. Ele errou, ele errou. Para! Tá montado pra você. Você vai pegar. To se for já, eu vou meio. To cego, to cego. Tive a volta, a areia. Nossa, também. Tomei, sinto. Grenade. Ih, apa. Estou sem bala de AK. E agora? Parei, areia. 100 de vida. Miado, miado. 10 dias. Tá todo mundo miado. Tá porra, eu quero que o Vasco faça. Vai pro céu. Porra! Vasco e Goiás, vou tá no meio aqui. Ih, carai. Copa do Brasil? É. É. O Vasco perdeu o primeiro jogo, mano. Dá pra vir de cabeça abaixo. Abaixo um pouquinho mais de cabeça. Pua, dá esperança pro cara, velho. Animal to Where die. Meio. We got this一下 sfraliadoa. Bomb has been cleared. Not set Improvise fire. Trauma inaccurate. Grenade out. Grenade out. Vamos lá, vamos lá. Olha a brava que eu tomo. Ta ai, joga joga. Segurei que eu to indo com o jogador. Estou indo com a costa. Ed, esse cara ai do bomba é seu. E o daqui do cimento é meu. Boa! 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 Abriu o board. Fiquei em meio. Muito minhado dentro da garagem. Esse cara ai? Esse cara é muito chitado. É muito. Mas peguei ele ainda. Ah, o C4 dropou. Ah... O C4 dropou no... Na enfiladeira, ta Ed. Não, não. Não, não. Foi do lado do bomb. Não, não. Foi do lado do bomb. O cara pode estar ruim mesmo. Melhor demais aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Taca a guy lá no bomb. Taca a guy lá no bomb. Nossa, essa guy foi destruída demais. Deixa eu voltar. Não, não. Não deu certo. Eu tentei fazer. Caramba, eu vou bangar sem mais. Calma aí. Uou. Tá bem, né? Bem, bem... Aí, porra. E isso. Ai, embaixo, embaixo, embaixo. Não. Ai. Não, 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 não. O direito tinha visto um cara em baixo aqui. Boa flash aí. O cara tava muito cego. o cara tava muito cego. Ah, o mundo tava comprando a flash. Ah, o cara tá muito cego. Eita. Estou atento. Estou atento, time. O cara tá muito cego. Não era para pegar o bug. Nossa, fizeram errado. O cara tá apagando. Já dei na cara. Mais graninha. Ahn! Transcrição e Legendas Pedro Negri